Eu conheço Geral Ciana através de um centro espiritualista. Nós nos conhecemos lá na época que eu estava fazendo a minha primeira formação de a cultura. Na escola Centro Cultural Brasil-China, com o doutor Matoshi. E foi meu primeiro mestre. Depois de alguns anos eu percebi que a minha prática, eu estava sentindo que ela não estava completa. Eu precisava me desenvolver mais um pouquinho. E aí eu fiz a segunda formação, dessa vez em medicina integrativa. Mas, na verdade, é uma medicina chinesa com conhecimentos da medicina hospital integrados com a medicina chinesa. E esses conhecimentos de uma forma mais completa, vamos dizer assim. Nós fizemos formações com ervas medicinais, com fisioterapia, exercícios terapêuticos, acupuntura voltada para a dor. E antes de eu começar, eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, vamos lá. Mais uma história de superação, né gente? Bom, eu nasci diagnosticado pelos médicos com hipercifose e hiperlordose. Então, o que seria isso? A sua coluna em forma de S. Então, a hipercifose seria a cifose no seu nível mais acentuado. Então, a minha parte superior do corpo era dessa forma, assim. E a hiperlordose, né? Que seria a maior curvatura dessa parte inferior das costas. Eu não conseguia ficar de pé cinco minutos sem ficar cansado. Então, se eu levantava e começava a escovar os dentes, e escovar os dentes já me deixava cansado e eu já tinha que deitar na cama. Então, eu passei assim uma boa parte da minha adolescência e fase adulta jovem deitado na cama. Naquela época, eu também, quer dizer, perdão, eu já estava com depressão profunda. E naquela época, as pessoas achavam que eu estava fazendo corpo mole, eu estava preguiçoso, eu queria sair. Então, eu via meus amiguinhos saindo, se divertindo na rua. Só para vocês terem uma ideia, o meu apelido na adolescência e na fase adulta jovem é o hospital. Que o meu padrasto deu, né? Falava, vou ao hospital, saio da cama. E eu tentava, não conseguia. Aí eu voltava para a cama. E esse momento, essa fase da minha vida, foi um momento, assim, que eu fiz muitas leituras. Porque eu pensava assim, bom, já que meu corpo não ajuda, né? Já que eu não consigo me movimentar. Eu também não sabia o que eu tinha. Minhas costas eram costas que foram diagnosticadas como de uma pessoa idosa. Então, eu tive uma vida bem parecida com aquela do bem de amigurto. Então, a diferença é que eu não vou morrer como um bebê. Talvez na compreensão física, na saúde, mas... Era um momento, era uma fase, assim, que eu também não entendia, sabe, gente? Porque a gente, quando a gente nasce com alguma patologia, alguma doença, alguma limitação, assim, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem é um choque, né? A gente se pergunta, assim, poxa, por que as pessoas, elas saem, elas se divertem, elas fazem esportes, elas namoram e eu tenho essa limitação, né? Por que eu estou passando por isso? Aí te vem aquela crise existencial, você tem que entender a vida, o porquê que você está passando por aquelas dificuldades. E esse momento, nesse momento de dificuldade, foi um momento, assim, foi um grande marco da minha vida, que foi um momento que eu comecei a buscar. Até porque, quando eu fui nos fisioterapeutas, arpegistas e médicos, eles falaram assim pra mim, olha, falaram pra minha mãe e pra mim, falaram, ó, você vai ter que conviver com a sua dor pro resto da tua vida. E você não tem cura, não tem cura. Os remédios que nós temos, meu pai, inclusive, ele é psiquiatra, ele falou, o máximo que eu posso te receitar é um relaxante muscular. Então, eu ia, fazia os exames de eletrocefalograma, eu vivia doente, vivia com febre, dores de cabeça, tudo isso depois eu descobri que por conta de doenças psicossomáticas que eu tinha. Meu lar, ele vivia em concluídos, meus pais, eles brigavam muito, apesar de ser parados. E, depois dessa busca, não, eu fui desiludido pelos médicos, pelos fisioterapeutas, arpegistas, procurei a yoga. Foi quando eu descobri a rata yoga pela primeira vez. Quando eu cheguei pra minha primeira mestra de rata yoga, ela falou assim, ó, você não vai conseguir endireitar a tua coluna, mas você vai conseguir harmonizar a sua coluna, trabalhando com a respiração, com movimentos do seu corpo. Eu também fiquei sabendo que a estrofia muscular, né, acaba acontecendo essa limitação na respiração, nos movimentos do corpo. Nesse ponto, os exercícios terapêuticos, tanto indianos como chineses, eles podem ajudar muito a vocês, não apenas pra vocês melhorarem a qualidade de vida de vocês, mas também pra vocês aumentarem o seu nível energético. É possível você trabalhar muito com a sua resistência imunológica, seu fogo metabólico, através de respiração e movimentos do corpo. A gente vai fazer uma pequena dinâmica pra vocês sentirem essa circulação sanguínea e energética, né, depois de tantas informações, né. Então, pegar um pouquinho dessa informação e a gente trazer um pouco pro corpo. Mas, daqui a pouco. Mas, assim, basicamente pra explicar pra vocês de que... Depois de muita pesquisa, muito estudo, eu descobri que o ser humano, ele é muito mais do que a gente imagina que ele é. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa, por exemplo, numa cadeira de rodas, e a gente pensa assim, poxa, essa pessoa tem uma limitação. Será que ela tem uma limitação mesmo? Será que ela não pode... Será que a capacidade dela, a capacidade que a natureza, né, não vamos nem falar do divino, mas a capacidade que a natureza deu de respiração, de movimentação, de trabalho com a mente, com a concentração, será que a pessoa, digamos, ela não pode, no mínimo, melhorar a condição que ela se encontra atualmente? Essa é a pergunta que eu deixo pra vocês. E eu digo isso porque depois que eu fui pra Rata Yoga, eu comecei a praticar relaxamento progressivo científico, que foi um estudo do psiquiatra alemão, Johannes Heideh Schultz, que ele pegou a Yoga, e ele tirou toda aquela parte filosófica e religiosa, e ele fez um estudo mediculoso, científico, com todos os critérios que os médicos têm, sobre o relaxamento progressivo. E esse foi um dos grandes momentos da minha vida, que foi quando a minha coluna começou a endireitar. As tensões musculares crônicas que eu tinha nas minhas costas, elas começaram a se desfazer. A circulação, ela começou a ser restabelecida. E a minha hipercifose e hiperlordose passaram a se tornar uma cifose e uma lordose. E com o tempo, depois de mais algumas pesquisas, que eu tenho esse gosto muito grande por pesquisa e estudo, eu descobri os exercícios terapêuticos chineses e alguns chinebranos, que fazem com que você sincronize o movimento com a respiração. Então você faz movimentos, por exemplo, Então você começa a fazer movimentos sincronizados com a sua respiração. E aí, no início, o movimento é muito difícil, porque nós, às vezes, temos certas tensões, principalmente por conta de uma doença muscular, que a gente acaba sentindo o corpo mesmo. Mas, com o tempo, a circulação, ela começa a ser restabelecida. E essa circulação, ela não é uma circulação apenas sanguínea, ela é uma circulação também energética. E você descobre a relação de certas tensões, às vezes, nos seus pés, que, às vezes, estavam produzindo uma dor de cabeça. Ou, às vezes, você descobre, por exemplo, que você tinha tensões na barriga que dificultavam a sua respiração torácica. Então você vai trabalhando com o seu corpo de uma forma que a gente chama holística, integrativa. Você começa a trabalhar o seu corpo como um todo, como um organismo por completo, né? Como se fosse um circuito elétrico e magnético. Então, uma coisa interessante, que eu estava ouvindo a palestra, e eu estava, na verdade, só pensando em trazer para vocês, assim, um esboço. O meu professor, ele é médico, o meu atual mestre, da escola que eu faço parte, e ele fez um trabalho sobre tratamento de dor e leve, essas doenças relacionadas com as juntas, com os nervos, com uma série de 18 exercícios em que a pessoa faz de pé. Mas eu achei interessante, assim, que minha mulher chegou para mim e falou assim, e aí? Ela gosta de me desafiar, né? Pedagoga, né? Então gosta sempre de dar uma alfinetadinha. Ela, e aí? As pessoas estão sentadas. O que você vai fazer? Eu falei, não, então pronto. Então, vamos pesquisar agora. Fiz essa pesquisa rapidinha, né? Enquanto a gente estava no horário do lanche. Hoje o exercício que eu convido para vocês, para a gente praticar, eles são uma série reduzida, né? O trabalho que eu faço com as pessoas, tanto com pessoas idosas, ou que, às vezes, têm algum problema de doença. As pessoas, às vezes, ficam com medo, falam, ó, doutor, eu estou, ou, por exemplo, na cadeira de rodas, ou, então, a pessoa um pouquinho mais velha, fala, ó, doutor, eu tenho problema de cursite, eu tenho problema de leito, e tudo mais, as pessoas, às vezes, a mente, né, já chega, criando outros cálculos. Eu falo, ok, então, vamos fazer devagarinho, né? Vamos ver. O que você é capaz de fazer? E as pessoas se surpreendem. Às vezes, a pessoa, eu já atendi pessoas gostas que chegaram ali, né, com a sua bengalinha e tal, aí fizeram, fizemos lá a prática, a pessoa, nossa, que mágica que é essa, né? A pessoa, às vezes, sai até andando, assim, falando, ó, daqui a pouco, eu estou largando a bengala. E, eu já vi, casos desse tipo, acreditem, existe, é possível. Eu já vi senhores de idade de 60, 70 anos, colocando essa cabeça, que eu, particularmente, não consigo, nos seus joelhos. E não demora muito. Basta ter um direcionamento cuidadoso, amoroso, cauteloso, né, para a pessoa não ter nenhuma lesão. Então, vamos lá? Fazer uma pequena prática? Pode ser? Você pode me ajudar aqui, por gentileza? Só segurar o microfone. Sentado. Sentado. Eu só preciso de uma. Pronto. Pode ficar aí para você participar. Por gentileza a mão. É, ela, para você participar. Você me ajuda aqui. Vamos lá. Sentado. Deixa eu pegar minha cola, viu, gente? Sentado. Sentado. Todos sentados, não é? Nós estamos sentados, então, vamos permanecer à vontade. A prática é super simples, ok? Vocês vão até dar risada, vão pensar assim, ué, isso é um exercício? Mas é, vocês vão entender. Bom, antes, o celular está abrindo, a primeira série eu decorei. É o seguinte, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer nas mãos, para a gente esquentar. A fricção nas mãos. Pode fazer no ritmo que quiser. Quem não conseguir fazer esse movimento, pode fazer isso aqui, ó, vagarinho. Ó, aqui a gente já está produzindo energia, não é verdade? Energia da fricção, do calor, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, gente, a gente vai tampar nossos ouvidos, ó, tampar mesmo, como se a gente não quisesse ouvir. Um exemplo, imagina só, uma gritando com você, tampa os ouvidos, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai tamborilar a nossa nuca, aqui, ó, tamborilando, ó, todo mundo, tamborilando, como se fosse, como se a cabeça fosse um tambor mesmo, ok? Simplesmente tamborilando, batendo os dedos, batendo os dedos, com a mão nos ouvidos, tamborilando, tamborilando, pode bater. Parou. Agora a gente vai fazer o seguinte, não é um exercício meio maluco, mas o exercício é esse mesmo, a gente vai fazer assim, ó, bater os dentes, pode bater. Parou. De boca fechada, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai girar a língua dentro da boca, ó, para um lado, agora para o outro, a gente vai acumular a saliva na boca e engolir. Os chineses chamam isso de néctar da vida, produzir o néctar da vida. Essa saliva, ela é interessante, porque ela é uma saliva, se temos energizada. Agora vamos para o próximo exercício. Ó, o exercício super fácil. É um exercício que normalmente a gente faz quando a gente está na cadeira do escritório, né, e está incomodando. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, uma mão fica assim, a outra por cima. E a gente simplesmente vai fazer isso aqui, ó, puxar a mão e olhar para trás, ó, com a respiração, fazendo isso aqui, ó. Tenta olhar o máximo para trás. Mais uma vez. Agora, só inverter, ó. U, inverteu. Então, essa eu vou puxar, ok? E olhar para trás. Então, puxei, ó, e puxei o ar. puxa. Puxou. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, imagina que você está com uma barra de ferro nas mãos, ok? Sentadinhos. A gente vai fazer o seguinte, para levantar a barra, a gente não precisa de força, de energia, então a gente puxa o ar. Ó, e levanta a barra de ferro. Olhando para cima. Puxa o ar. Levanta a barra de ferro, puxa o ar. Voltou. Próximo exercício, ó. A gente já fez, só nessa brincadeira, a gente já fez três exercícios. Agora o próximo. Ó. Super fácil. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar as mãos, e quem conseguir, vai dar batidinhas nas costas, assim, ó. Batidinhas. Assim, ó. Quem não conseguir dar as batidinhas, vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Mais fácil, né? Passou. Próximo exercício, a mesma coisa, né? Tá na cadeira do escritório, tá ruim ali, fica sentado, entrando na cadeira de rodas, ó. Simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Um ombro vai pra frente, e o outro vai pra trás. E olha pra trás, ó. Respirando. Puxa o ar. Aí puxa o ar. Agora pro outro lado, ó. Puxa o ar. E mais um ar descurado. Agora a gente vai fazer o seguinte. Para os dois lados. Não fizemos? Primeiro pra um lado, depois pro outro. Agora pros dois, ó. Puxa o ar. Puxa o ar. Vira. E vai pro outro lado. E vai pro outro lado. Agora outro exercício. Ó, o último. Entre lá suas mãozinhas. E simplesmente é isso aqui, ó. Puxa o ar. O último exercício era pra pegar no pezinho, né? Mas eu vou facilitar em vocês. Esse exercício é super fácil. A gente vai evitar um marqueiro. Então a gente vai, com uma mão, como se estivesse pegando uma flecha, e com a outra a gente vai fazer isso aqui, ó. Então puxa o ar. E vai fazer isso aqui, ó. Como se estivesse puxando um arco e flecha. Ó. Soca o ar. Agora puxa. Pro outro lado, ó. E volta. Agora a explicação. Só pra vocês terem uma ideia. Olha quantas partes do nosso corpo nós trabalhamos. Nós trabalhamos um exercício. E quando a gente colocou a mão nas orelhas e tamborilou a nuca, a gente trabalhou um exercício que é bom pra tensão nas costas, pra pessoas que têm hipertensão, pra pessoas que têm problema de circulação, pessoas que têm problemas dos rins ou da bexiga. Depois nós trabalhamos a batidinha dos dentes. Pra pessoas que têm tensão temporomandibular, no caso aqui no rosto, e às vezes até fica, né, com aquela energia presa no rosto. E pessoas também que têm problemas no pescoço, né, porque é uma tensão que ela se irradia pra essa área. Depois nós trabalhamos inúmeros exercícios, trabalhando a rotação da coluna cervical, alongamento. Nas mãos existem inúmeros canais energéticos, que nós chamamos de meridianos, que nós trabalhamos a circulação. Assim, eu não sei vocês, mas o meu corpo ele já deu uma esquentadinha. E minha respiração já deu uma expandida, né, uma relaxada. Esses exercícios, quando você trabalha de forma sequencial, né, porque isso na verdade é apenas uma sequência, mas antes da gente fazer, nós fazemos uma... Nós temos uma metodologia desses exercícios terapêuticos que nós chamamos a primeira parte de desbloqueio, a segunda de captação de energia, a terceira de circulação energética e a quarta de armazenamento energético. Eu passei para vocês apenas uma série de circulação energética. Então, você fazendo esses exercícios sequencialmente, durante 10 a 15 minutos por dia, ele já aumenta, não só a sua energia, mas a sua saúde de uma forma geral, de uma forma tão drástica, tão drástica, que em apenas, assim, 3 meses, 6 meses, a pessoa se torna completamente diferente. Não só pelo fato dela ter mais disposição para estudar, para trabalhar, para namorar, para fazer o que for, né, porque a energia, ela vai para onde a gente leva. A gente direciona a energia para o local, pode ser nas artes marciais, pode ser nas artes terapêuticas médicas, pode ser para o estudo, pode ser para a gente se relacionar com as pessoas. Então, a energia é algo homogêneo e que permeia tudo. A diferença é a forma e o conhecimento que você tem para você trabalhar isso na vida de vocês. E agora eu encerro. Gratidão pela atenção.